Se o Covid está batendo na gente por um lado, a gente vai buscar remédio no outro, né? Buscar remédio para a alma, música para mim é um remédio para a alma. Eu estou querendo aprender a tocar acordeon, eu comprei um e estou aqui quebrando a cabeça. Isso passa o tempo, isso exercita a mente, a memória, a cognição e por aí a gente vai. Sem contar a alegria que a música traz. Música não tem tempo, não tem lugar para chegar, não tem lugar para sair. Música é música. O meu pai, ele, ali o trompete dele, ele tocava trompete em banda de música, era o hobby dele. E muito novo, com 5 anos de idade eu já frequentei aula de piano, já tocava. E depois veio a adolescência, aí vem as festinhas, vem a folgação e comecei a aprender a tocar violão. Daí passou para o baixo e nunca mais parei. Então por causa do Paul McCartney eu aprendi a gostar do baixo. Só que o baixo tem um desafio, né? Você não consegue, eu por exemplo, não consigo tocar e cantar. Ou eu toco ou eu canto. Um dia feliz, às vezes é muito raro, é, é, é. A palavra é complicado, é uma canção. E aí acaba que uma coisa puxando a outra, né? Que por influência minha, sempre veio cantar com a mãe dele, desde criança. Eu cantava com ele dentro do ventre da mãe, eu cantava, eu tocava e ficava aquela coisa. Então ele já cresceu, já nasceu no meio musical. Aí ele acabou pegando esse gosto, né? Pela música, mas por influência minha. Essa pandemia do Covid-19 ataca o corpo, complicado pulmonar, hematológico, né? E se a gente tá sofrendo muito no corpo, a gente tem que armar, talvez, um remédio pra alma, né? Música é um remédio pra alma, ela ajuda a acalmar o espírito, ajuda a acalmar o coração. E a gente consegue passar por esses momentos mais. Eu falo que a gente que encanta seus males espanta, né? Então eu acho que eu mandaria todo mundo em cantar. Vai pra janela, canta. Faz uma festinha com a família só em casa. Quem souber tocar, que toque. Quem não souber, é um ótimo momento pra você poder usar o seu tempo de forma positiva, né? Trabalhar esse tempo com o Aprendendo Instrumento. Por que não? Música